Olá, sexta-feira, dia 2 de fevereiro, nós estamos aqui direto da redação da Folha. Olá, Itaboraí. Como é que vai, Marília? Olá, Bernardo. Oi, Marília. Gente, é isso mesmo. Hoje eu vim trazer para vocês aí as manchetes dessa semana, mas antes dos meninos dar essa notícia aí fantástica para vocês, também trago as ofertas da Loja Ponto de Ponte Nova. Gente, o carnaval está chegando e você quer tirar aquela foto top. Lá na Loja do Ponto, você compra o seu smartphone e já sai falando. É isso mesmo. Hoje, esse final de semana, na verdade, né? Temos aí ofertas de smartphones de 128GB a partir de R$ 599. Aquele smartphone da Motorola de 256GB, hoje está na oferta por R$ 1.699. Gente, nós não podemos esquecer a queridinha do momento, que é a Airfryer. A fritadeira elétrica que você ainda não de casa tanto sonha. Lá na Loja do Ponto, hoje, amanhã, está saindo aí por apenas R$ 299. Te convido a ir à Loja do Ponto a participar deste carnaval de ofertas que nós trazemos para vocês. Então, não fique de fora. Espera a sua visita. Este final de semana, a loja aberta aí, a partir das 8h30 da manhã até as 14h, neste e sabadão. Vem para o Ponto. Obrigado, Marília, pela presença. Eu que agradeço a presença aqui na Folha de Ponte Nova. Folha de Ponte Nova e Loja Ponto, parceria de sucesso. Obrigado, Marília, pela presença. E aproveite as ofertas especiais da Loja Ponto. E a nossa principal manchete é a história da menina que nasceu com dois dentes pré-natais. Segundo nota do Hospital Nossa Senhora das Dores, este é o quarto caso em 20 anos em sua maternidade. E nós trazemos a cobertura total da Corrida de São Sebastião, aos principais campeões, aos parceiros, toda a logística que foi montada para garantir o sucesso deste evento. E a Justiça negou o pedido de liberdade da mulher, acusada de matar por envenenamento, o continuvense Denis Carneiro. Ela nega o crime, mas será julgada pelo Tribunal do Júri da cidade de Betim. Pois é, e também trazemos notícias do pré-carnaval de Ponte Nova. Amanhã tem um dia de shows na Praça de Palmeiras e a atividade começa logo cedo, com cortejos da saúde. Funcionários da saúde e outros setores da prefeitura vão fazer uma caminhada do Guarapiranga até a praça com dicas de saúde e principalmente alertas sobre a prevenção contra a dengue. E antes de cair na folia, venha doar. Esta é a campanha do Hemocentro, convidando doadores para manter o estoque de sangue durante o carnaval. Também nós trazemos notícias sobre o desempenho de estudantes do Colégio Atenas Equipe Neném. A Aline Oliveira e a Júlia Silva tiveram notas excelentes e a escola está complementando outros 18 estudantes com bom desempenho. Acompanhado de secretários, o prefeito Wagner Moll promoveu reunião para discutir o plano de cargos e carreiras de salário do magistério. A Câmara recebeu 206 sugestões de mudanças. E a prefeitura está divulgando na folha a estrutura que está sendo montada para atendimento online de todos os usuários da cidade. Da solicitação de alvaraz à troca de lâmpadas. É um processo bastante interessante e você vai encontrar isso em nossas páginas. A PM encontrou o estoque de rachixe, porções de crack e cocaína enterradas no bairro Progresso. Até o fechamento desta edição, ninguém foi preso como dono do entorpecente. Essas e outras notícias você vai ler em nossos jornais que estão na banca, postos de venda. Você pode ler também em nosso site. Pode se cadastrar para receber as nossas duas usilhas por semana e para fazer sua assinatura com R$ 14,00 o covo mensal. Folha de Ponte Nova, compromisso com a cidadania. Tchau, tchau.